Olhando, parece uma casa. Mas basta ver as esteiras para saber que ninguém colocaria esteiras em uma casa. Na verdade, esse veículo leva algo muito mais sombrio. Era por volta dos anos 50 quando os soviéticos decidiram que era necessário desenvolver a região norte do país, especialmente algumas regiões da Sibéria. Já havia exploração de alguns minerais por lá e novos recursos eram descobertos a cada dia. Além disso, a União Soviética tinha obsessão por controle militar. Portanto, era necessário reforçar toda aquela região com batalhões e bases militares. Mas aí surgiu um problema. Como levar energia elétrica a locais onde a vida sem ela era praticamente impossível? Você pode pensar em geradores a diesel, mas isso também implicaria em uma grande logística para levar combustível para esses geradores até lá. Então, como gerar grande quantidade de energia sem ocupar um grande espaço e sem precisar abastecer o tempo todo? A resposta? Energia nuclear. Mas como você sabe, esse tipo de geração de energia, embora muito eficiente, traz consigo altos riscos. Mesmo quando totalmente projetada no local, ela ainda é perigosa. Imagine então colocar tudo isso para rodar em cima de um chassi adaptado de um tanque. A ideia de fazer usinas nucleares móveis já era conhecida na União Soviética. Mas todos os projetos eram para usinas em vagões que pudessem ser levadas em ferrovias. Só que as ferrovias também não conseguem chegar em todos os lugares. Restando uma última alternativa, colocá-las sobre esteiras. E foi daí que nasceu o projeto TPP-3. A energia gerada serviria não só para iluminação, recarga de equipamentos e até mesmo para banhos de militares. Mas também para operação de equipamentos como radares, que a partir de então poderiam cobrir melhor todo o espaço aéreo soviético do norte. Além da ideia de colocar usinas nucleares em vagões de trem, eles já tinham produzido o quebra-gelo Lenin, que tinha propulsão nuclear e também instalado alguns reatores em submarinos. Então, digamos que eles tinham uma certa experiência em colocar usinas em equipamentos móveis. A TPP-3 foi construída em cima do chassi do tanque soviético T-10, que precisou ser alongado. Era composto por quatro vagões com um peso total de 210 toneladas e movidos por quatro motores V-12 turbodiesel de 750 cavalos cada, cujo volume era de 38,9 litros. Mais de 28 toneladas foram usadas somente para proteção biológica contra a radiação. A velocidade máxima era de 15 km por hora. Por esse motivo, esses vagões eram levados de trem até a estação mais próxima do local de destino e de lá eles seguiam andando com as próprias esteiras, cortando a Sibéria em viagens que podiam levar dias. O curioso é que dois vagões eram enterrados e revestidos com um concreto armado para proteger da radiação. Obviamente que essa usina funcionava somente parada e devidamente montada. A usina era dividida em quatro partes. A primeira abrigava o reator e o seu resfriamento. O segundo tinha geradores de vapor, bombas de circulação do circuito primário e compensador de volume. A terceira caixa ou vagão transportava o turbo gerador e todos os componentes necessários para gerar 1,5 megawatts de energia elétrica. Ou seja, a terceira caixa era a que gerava energia propriamente dita. A quarta continha um ponto de controle de sistema, baterias e um gerador diesel reserva. Os quatro vagões estavam conectados entre si por cabos e dutos por onde passavam, além da energia, os líquidos refrigerantes do sistema. Para proteger da radiação, além de serem enterrados e revestidos de concreto armado, o reator era envolto em uma espécie de vidro de chumbo. A ideia a princípio funcionou muito bem. O consumo de 14 gramas de urânio por dia produzia 1,5 megawatts, garantindo energia e calor para as pessoas da vila onde estava instalada. Conseguia trabalhar por 235 dias com a carga que levava, o que era mais do que suficiente para passar os invernos mais rigorosos. Depois disso, basicamente podia ser desmontada e levada para outros locais que precisassem. Mas em meados da década de 1960, os soviéticos simplesmente desistiram da ideia, sem dar grandes explicações. Paralelamente a isso, em uma aldeia na Bielorrússia, os soviéticos também desenvolveram o projeto PAMIR, que também eram usinas móveis divididas em quatro partes, puxadas por um caminhão reboque MAS 537, um monstro com um motor de 12 cilindros e capacidade para até 65 toneladas de carga. Em 1985, os reatores passaram em todos os testes com sucesso. Mas na sequência, ocorreu o desastre de Chernobyl, levando os soviéticos a desativar diversos projetos de energia nuclear. Os americanos também tiveram projetos parecidos na década de 1960 como o ML-1, porém enfrentaram diversos problemas e foram descontinuados. Hoje, que a tecnologia de energia nuclear já é bem mais conhecida, novas ideias têm sido propostas para a construção de usinas nucleares móveis para uso principalmente militar ou em áreas de desastre. E se você gosta de tudo o que envolve motores e cultura automotiva, inscreva-se no canal e deixe seu comentário. Muito obrigado e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho